Saber que uma produção concorreu ao Oscar já é sinal que estamos diante de um trabalho que vale a pena conferir. Vou te ajudar a escolher filmes que receberam esse selo de qualidade da academia. O vencedor do Oscar de melhor filme internacional de 2021, o dinamarquês Druck, mais uma rodada, acompanha quatro professores que põem à prova a teoria, olha só que teoria interessante, de que pessoas seriam mais felizes com uma certa dosagem de álcool no sangue. Deu certo. Vou testar essa teoria hoje. Dizem que ninguém do elenco bebeu durante as filmagens. Eles ficavam vendo vídeos de pessoas bêbadas, uma espécie de laboratório. Deu certo. Ainda foi indicado ao Oscar de melhor direção, para Thomas Wittenberg. Já o poderoso drama Bela Vingança, traz Karen Mulligan em uma atuação que mereceu indicação de melhor atriz. Ela faz uma espécie de anjo vingador que deseja dar o troco a homens abusadores. Emerald Fennell foi a primeira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção por um longa de estreia. O filme levou para casa o prêmio de melhor roteiro original também de sua autoria. Chuma de likes para ela. E tem um dos maiores fenômenos do cinema nos últimos anos. Parasita. Foi o primeiro longa de língua não inglesa a conquistar os prêmios Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Como se não fosse o bastante, também levou o Oscar de melhor roteiro original e direção para Pong to Hu. Desafio você a falar melhor. A trama passeia por gêneros como suspense, drama e até comédia. E mostra a dinâmica entre famílias que ficam nos extremos da pirâmide social. O filme é imprevisível do começo ao fim. Não tem como adivinhar o que vai acontecer. Não tem escolha errada. Qualquer um desses filmes merece ser premiado com a sua atenção e o seu tempo. Vai lá assistir. E até o próximo Dica Telecine.